O que é o senhor? O que é o senhor? O que é o senhor? 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 A boaência do senhor? Vamos cobrar isso do senhor, que o senhor vai ser eleito sem prefeito Com certeza E nós queremos que o senhor também lembre O senhor e toda a sua equipe Quando assumiram a prefeitura Que existe a população LGBT menor de 18 anos Então os maiores casos de suicídios Estão acontecendo com essa população de gays Jovens gays, jovens lésbicas E jovens travestis Só que as travestis ainda tem um apoio Elas são jogadas na mão das cafetinas Onde elas são exploradas sexualmente E conseguem uma sobreprevenção maior Mas e o jovem gay, e a jovem lésbica, quando a família joga pra rua Como fica? E aí só sobra o alternativo do suicídio Então é pensar nisso E dizer que a gente está aí na luta também Para eleger E a Soninha ela já sabe Nossa volta é dela, nossa luta é por ela Beijo no pacote e o candidato a prefeito Aplausos 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 Eu sou presidenta do Conselho Municipal da Escola de Vida E nós somos companheirismo E também, como falei, nós temos que morar aqui Da nossa cidade, de outras aldeias De Pernambuco, eu sou pernambucano, eu sou de Águas Belas Minha cidade, meu natural é de lá E como indígena, luto desde 2003 aqui em São Paulo Tenho companheirismo, como nós falamos aqui com o Cássio Pego muito no pé do Cássio também Porque Ele nos apoia como gêneros e etnia E E esse compromisso depois Se eu conseguir ganhar Eu vou cobrar de você Isso é uma demanda muito importante Olhar a situação dos índios Que vivem em contexto urbano E a situação dos índios Que vivem em aldeia aqui próxima Obrigada, era isso Isso aqui faz um apanhado histórico Suscito Das políticas Da ampliação do reconhecimento Dos direitos de cidadania LGBT No Brasil Nas últimas décadas Porque existe um discurso corrente Que dá a entender Ou afirma Que as políticas LGBT Começaram agora nos anos de governo do PT Que nunca antes Tinha havido atenção A temática LGBT Antes dessas últimas gestões E isso é uma injustiça Brutal com o que foi feito Em governos do PSDB O Estado de São Paulo É um modelo de políticas LGBT E já serviu de referência inclusive Para a implantação de políticas Em nível nacional Em tempos menos beligerantes Representantes Representantes Formuladores Executores das políticas de São Paulo Foram convidados Para ir a Brasília Ajudar a formular As políticas nacionais Tanto é que uma parte das informações Dessa apresentação Veio de um documento Produzido pelo governo federal Durante a gestão do Lula Como a preparação Para uma conferência Então quando Paulo Vanuc Era o secretário nacional De direitos humanos Ele produziu esse material Uma parte dessa cronologia aqui Veio do material elaborado por ele Aí a medida que foi se aprofundando A beligerância Foi se consolidando Esse discurso De que antes não tinha nada E agora muito foi feito Então aqui é um resgate histórico Como diria o clichê Vamos lá E agora muito foi feito